Bom dia, bom dia meu povo, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Aqui a sua irmã Socorro que está falando. Gente, se vocês gostarem do conteúdo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, tá? Pra quando sair novos vídeos, você ficar por dentro dos nossos vídeos. Eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer essa folhinha pedido de várias inscritas da irmã Kenia, que ela disse pra mim que não consegue nem fazer a folhinha. Eu vou tentar explicar o melhor possível, tá bom, gente? O melhor possível, eu aproximei bem aqui a imagem, tá? Pra vocês verem, nós vamos precisar de cor de base, verde oliva, luz, verde folha, um pouquinho do pântano para a profundidade. Então, nós vamos aqui precisar colocarmos aqui a nossa cor de base. Eu já vou colocar aqui, olha, um tracinho bem no meio da sua folha. Pronto, um tracinho. Vou preencher as laterais para separar, tá bom? Olha aqui. 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 Olha. Assim. Coloca o risquinho e puxa para fora, tá bom? Agora, nós vamos vir de cima da pontinha da folha. Eu já faço assim, ó, um círculo, um círculo. Uma voltinha em volta do risco, tá bom? Olha. Já puxo essa tinta para dentro, mas não chego até o centro. Você já puxa ela fazendo o movimentozinho da sua folhinha, porque senão ela vai ficar uma folhinha reta, tá bom? E não é para ficar reta. Vamos colocar um pouquinho da profundidade aqui. Olha aqui, profundidade, tá? Aqui. Um pouquinho, tá? Eu já vou tirar um pouquinho aqui desse verde pântano, colocar aqui o nosso verde folha, que é a luz do nosso trabalho. Olha, gente, a luz do nosso trabalhinho, tá? Olha aqui. Assim. Para vocês verem como que vai ficar, tá? Olha, que na lateral, que nós não colocamos a tinta, nós coloca o nosso verde para fazer os movimentos e iluminar um pouco. Tá bom, gente? Gente, olha, quiser põe a mão um pouquinho do escuro, que é o verde pântano, pode ser o verde pinheiro, pode ser o verde que você escolher, que seja um pouquinho mais escuro, só para a profundidade, tá? Olha, tá? A nossa luz sempre traz ela, essa aqui de dentro para fora, olha, dentro para fora e esse lado de fora para dentro, tá? Olha. Bom, gente, vamos fazer a próxima? Aqui. Já vou fazer esse risquinho aqui, olha. Centro, bem aqui no centro. Técs, tá? Técs, tá? Técs. Vamos lá. Olha aí, gente, olha. Vamos fazer essa aqui para cima com essa puxadinha de tinta para o lado de cima, para nós trazermos a luz e fazermos a separação, tá bom? Olha. Eu passo em cima do risco a tinta. Minha tinta está super molhada, líquida, que digo, super molinha, né? Líquida, molinha. Nossa, a gente fica escutando barulho dos outros, que até se atrapalha. Olha, tá? Puxa para dentro, né? Agora vem com verde pântano. Joga um pouquinho aqui, puxa. De dentro para fora. Agora de fora para dentro, tá? Só um pouquinho. Agora nós vamos vir com a nossa luz, que é o verde folha. Coloca o risquinho do lado do outro risquinho escuro para fazer a luz aqui. Olha, fazer um tom sobre tom, né, gente? Verde oliva, verde pântano e o verde folha. Olha aqui. Vamos fazer agora a separaçãozinha, está vendo? A separaçãozinha da nossa folhinha. E é isso aqui, tá? É isso aqui. Não faça ela reta, traga movimentos. Segue o seu risco. Tá? E você vai trazendo a sua cor de luz. Agora a gente intensifica com um pouquinho do escuro, que é o pântano. Olha. Um pouquinho aqui, para separar melhor. Está vendo? Aqui também. Para dar profundidade dela. E está aí a nossa folhinha, tá? Puxa de fora para dentro. De dentro para fora. Está ok, pessoal? É isso aí, tá? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus e a par do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.